BOTA FOGO Na sua gente, acende nossos corações Grandioso, Botafogo, celeiro de campeões Foi a Vila, Vila Sibério, o berço do tricolor Crescendo sempre, se consagrando, na glória da região Sem preconceito, sem branco e preto nela Vermelho representa, o sangue do Pantera Nossa bandeira, a altaneira, barulhinho Vai tremulando pelo céu do meu Brasil BOTA FOGO BOTA FOGO Orgulho de Ribeirão, sua fibra, sua raça, mantém a nossa tradição A bravura da sua gente, acende nossos corações Grandioso, Botafogo, celeiro de campeões Foi a Vila, Vila Sibério, o berço do tricolor Crescendo sempre, se consagrando, na glória da região Sem preconceito, sem branco e preto nela Vermelho representa, o sangue do Pantera Nossa bandeira, a altaneira, barulhinho Vai tremulando pelo céu do meu Brasil BOTA FOGO BOTA FOGO BOTA FOGO Da sua gente, acende nossos corações Grandioso, Botafogo, celeiro de campeões Foi a Vila, Vila Sibério, o berço do tricolor Crescendo sempre, se consagrando, na glória da região Crescendo sempre, se consagrando, tem branco e preto nela Vermelho representa, o sangue do Pantera Nossa bandeira, a altaneira, barulhinho Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor, o fantástico, ninguém more Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor, o fantástico, ninguém more Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor, o fantástico, ninguém more Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor, o fantástico, ninguém more Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor, o fantástico, ninguém more Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor, o fantástico, ninguém more Porque a galera do Pantera não é mole